Olá pessoal do Portal Cooperax, blog de gestão em TI, blog de netwik, sejam bem-vindos a mais um vídeo de treinamento sobre virtualização. Dessa vez vamos falar sobre um recurso do System Center Virtual Machine Manager. É o System Center Virtual Machine Manager que está em comercial ainda, é a versão 2008 R2. Já temos a 2012 Beta, mas ainda não estou falando sobre ela. Esse aqui é o System Center Virtual Machine Manager 2008 R2, CSPack1. O que acontece? Esse produto é vendido a parte do Hyper-V, que é um serviço gratuito que vem no mês de 2008. É um complemento, você estende as funções do seu ambiente de virtualização. Funções como templates de máquinas virtuais, gerenciamento centralizado de diversos hosts, de clusters, library de máquinas virtuais e ISOs, arquivos de imagem, VHDs, controle baseado em regras, enfim, muita coisa que você pode fazer com o System Center Virtual Machine Manager. A princípio você pode ficar resistente, pô, mas tem um console do Hyper-V e tal, mas esse produto é barato. Você consegue ele em diversos tipos de contratos, tá? E tem contrato com o Essentials, que vem uma parte reduzida do VMM, como a gente chama ele de VMM, vem uma parte reduzida, mas que já serve. Então se você tiver o System Center Essentials, também já pode fazer algumas coisas do System Center Virtual Machine Manager. Então se você tiver o System Center configurado, já é o de sempre, que eu sempre uso para laboratório. E vou mostrar uma regra interessante hoje, que é isso aqui, ó. Vou ver aqui. É o Self Service Portal. Tá vendo? É o portal de acesso ao seu ambiente de virtualização. Deixa eu ver se eu lembro a senha aqui. Tá vendo que meu ambiente tá aqui, meu System Center tá aqui. Esse aqui é o ambiente web, tô abrindo o Internet Scorer 9. Lembrei a senha. Tá vendo aqui, ó. Eu tenho um ambiente virtualizado. Esse aqui já tá até personalizado para o nosso e-learning, que tá para sair em breve. É um ambiente web, para você encontrar as máquinas. Você pode controlar as máquinas virtuais, o Library. Aqui não tem nada no meu Library. Posso fazer o Thumb, o Thumb, o View, só que eu não tenho as máquinas todas paradas. Então você não vai ver, não vai ter diferença nenhuma. Se tivesse todas as máquinas ligadas, eu ia ver um screenshot de cada um aqui. Primeira vista, todos os controles aqui, posso criar máquinas virtuais. Tá faltando alguma coisa, né? Por que que aqui tem um monte de máquina virtual e lá eu não tenho? Bom, é o seguinte. Ele pega pelo Owner da máquina virtual. Por exemplo, vou pegar esta máquina aqui, Exchange 2. Vou pegar a máquina que esteja rodando. Vou aqui em Propriedade. E vou dizer, vou trocar o proprietário dela. Eu posso botar um usuário, um grupo para ser proprietário da máquina, correto? Só que eu vou querer fazer o seguinte. Vou querer botar um grupo. Botar o grupo Domain Admins. Agora o grupo Domain Admins é dono dessa máquina. Troquei lá. Automaticamente aqui. Nem refresh eu dei. Vocês viram, né? Nem refresh eu dei. Eu não posso clicar nela porque eu não tenho direito ainda. Eu já estou vendo a máquina. Acho que vamos ver. A gente está mexendo o saco aqui que eu não posso nem clicar nela. Mas eu estou vendo a máquina ali. Bom, tá bom. Vou clicar aqui na outra. Imediatamente, sem refresh nem nada. Só pelo owner da máquina. Já consegui fazer isso. Mas agora para você dar direito para os usuários acessarem a superfíciezinha web, você vem aqui em Administration. Tem aqui em User Holds. Está vendo lá? Eu vou criar uma nova User Hold. Essa aqui é para administradores. Administradores. Eu digo que é uma regra para o self-serve portal. Eu poderia ter uma regra de delegação aqui para o próprio ambiente. Porque esse console, pessoal, ele é simplesmente um console. Tem um servidor instalado, que é o servidor do System Center. Tem um servidor Hyper-V, que é onde está as mais máquinas virtuais. E tem o console do System Center, que não necessariamente precisa estar tudo na mesma máquina. Você pode instalar isso aqui em outro servidor. Tem um Windows 7. Tem o controle. Aí você bota a administração delegada e você divide. E o que esse administrador pode fazer? Você pode dividir. Porque muitos problemas que eu encontro é, onde tem um gerente na informática na empresa, ele cuida de tudo. Aí ele quer dividir as tarefas com os seus subordinados, mas acaba tendo que dar controle demais para os usuários. Assim, com as regras delegadas, a administração delegada, você pode restringir o que as pessoas vão fazer. Por exemplo, você pode dizer que a pessoa não pode excluir máquina virtual. Pode reiniciar, pode parar, botar mais memória, mas não pode excluir. Vai ficar bem seguro. Aqui, eu vou botar também a admin. Eu estou dizendo que eles podem investir em todos os hosts. Se eu tivesse mais hosts aqui, eu poderia dizer, ah, ele mexe nesse grupo de hosts, de servidores de IPV, ou nesse grupo aqui, ou só naquele. Eu posso escolher quais ações que eu posso fazer, ah, é, quero que, não faça checkpoint. Checkpoint é uma desgraça. Ou não, eu vou botar todas as ações. Administrador, mas você poderia escolher aqui, ah, eu quero botar um usuário que vai poder, por exemplo, tem um cliente que eu tenho desenvolvedores. Eu tenho máquina de teste, homologação e produção. Se eu fosse dar acesso para eles, se eu fosse dar acesso para eles, se eu fosse dar acesso, ele ia ter que se conectar com a gestão, produção, em cada uma, uma tela diferente, uma conexão diferente. Ele usando o portalzinho do System Center, ele abre o portal do System Center e ele vai clicar na máquina dele da Connect. Independentemente se ela tem conexão de rede ou não. Isso é importante saber. Uma máquina virtual que tem a conexão de rede, não tem a conexão de rede, ela pode ser acessada através do painelzinho do System Center no Self-Sense Portal. Por quê? Eu vejo a máquina, inclusive, desligada. Eu quero ver, como eu vou dizer que isso aqui fosse uma máquina de teste para um desenvolvedor. Como é que ele ia conectar por TS, se a máquina está desligada, está stopada? Nesse painelzinho aqui, ele vê a máquina dele e ele pode ter a ação de ligar ela. Entendeu? A coisa que você não poderia fazer é isso. No ambiente de Terminal Service normal, ele conecta e tal. Aqui tem muito mais controle sobre a máquina. E você pode dizer que ele só pode iniciar a máquina e conectar. Não pode nem parar ela. Entendeu? Ele pode só conectar nela e fazer as alterações. Excelente, né? Aqui. Eu posso dizer se meus usuários podem criar ou não máquinas virtuais. Para criar as máquinas virtuais, ele tem que usar o template. Eu já fiz um template aqui. E eu posso definir que ele tem pontos de cota. Está vendo? Essa máquina aqui, ele tem esses olhos que tem 10 pontos. E essa máquina aqui tira 10. Não, então eu vou botar 100 pontos. Pronto. Eu poderia criar 10 máquinas nessa aqui. Está vendo? Esse template aqui, eu disse que tem peso 10. Eu disse que os administradores têm 100 pontos. Ainda marquei aqui. Dividido entre todos. Então, todos os administradores somados têm 100 pontos. Se eu desmarcar aqui, cada um vai ter 100. Muito legal isso aqui. Não quero que eles tenham a possibilidade de botar um library na máquina virtual. E criei. Está aqui. A regra para os administradores. Vou sair e vou logar novamente. Estava gravada a senha e eu perdi. Perfeito. Essa máquina aqui não está sensível. Por quê? Por que essa máquina não está sensível? Vamos voltar aqui. Ah, tá. Porque ela não conseguiu passar, não conseguiu executar o job. Ela estava ligada? Ela não conseguiu trocar para o proprietário. Ah, tá. Vamos ver se eu consigo novamente aqui. O bom, está vendo? É que ele negou o Hyper-V, que ele executa tarefa e registra. O Hyper-V não tem um log assim tão fácil de ver quanto isso aqui. Vou trocar aqui e vou botar de mistério. Só para testar com o outro lado. Aí você pode vir aqui no job. A gente está vendo ele em execução. Olha lá, agora ele conseguiu. Agora ele conseguiu. Olha lá, agora ele parou de reclamar. Na hora, muito legal. Eu dou o connect aqui. Já conseguiria ver a máquina virtual. Vou fechar aqui porque ele instala o componente. E eu não instalei o componente ainda. Mas você consegue inventar a máquina virtual aqui. Ou você pode dar um remote desktop para ela. Fácil de trabalhar. Está vendo? Eu não instalei o certificado aqui. Não tem problema. Eu fecho aqui. Posso abrir por aqui para vocês verem. É uma nova forma de se trabalhar entregando as máquinas virtual para o seu usuário. Para mim, é muito mais seguro. Muito mais controlado. Você sabe o que o usuário está fazendo. Fica registrado tudo em login. Você, pelos jogos, pelos roubos ali, você define exatamente o que o usuário vai mexer. Quando, como. Para mim, é uma ferramenta fantástica. Você instala ela simplesmente botando o CD do System Center e adicionando o recurso. Aqui, eu consegui conectar. É um recurso fácil. Vou instalar o componente. Prático, rápido de ser instalado. Não tem um mistério. Se você já tiver um IIS na máquina, você tem que trocar a porta, como eu tive aqui. Entendeu? Olha lá, a máquina conecta. Entendeu? E eu vou mostrar para vocês o que eu acho mais... Ixi, deixa eu ver se eu lembro da senha. Não vou lembrar da senha. É. Não vou lembrar da senha, mas tudo bem. Vou fechar aqui. Vou fechar quieto aqui. Ah, vou abrir duas máquinas para a gente trabalhar com duas máquinas, para a gente ver. Eu não lembro da senha de novo, tá? Tudo bem. Deve ser... Não estou lembrando mesmo, não. Ah, tá bom. Vou travar. Vou abrir aqui as duas máquinas que eu estou abriendo. Olha que legal. Você viria todas as máquinas operando aqui de uma única vez. Você clica nela. Você pode dar um refresh na tela. Tem as opções... Tem as configurações dela aqui já na mão. Isso é muito legal para um administrador. Ou então para você delegar para um... Para um usuário. Que vai te auxiliar. Um gerentezinho, um supervisor de rede. Ele vai ver todas as máquinas, todos os servidores de uma vez só. Vai ver a tela aqui, vai olhar. Tudo está acontecendo. Conecta rapidamente nela. No caso de VDI, um técnico... Pô, que teria acesso instantâneo para a conexão das máquinas. Só vem aqui conectar, entendeu? Tanto o Remote Desktop quanto o Connect VM na hora. Enfim, esse portalzinho aqui eu achei muito interessante. Ainda tem muita coisa que melhorar, tá? Mas é uma inovação muito legal na Microsoft. Presente no System Center. Não paga mais nada por isso. Só botar o CDzinho e instalar. Aí você vai me perguntar, pô, como é que instala isso? Tem um videozinho de que eu estou instalando esse System Center já no CooperArts. Tem que procurar. Tem um videozinho meu mostrando como criar o template. Você viu que tem um template lá que facilita a criação de máquinas virtuais. Aqui, olha lá, eu tenho 100 pontos. Essa máquina gasta 10. Teste de pontos. Poderia definir o nome do... Ah, aqui já está no caso, já está tudo marcado. Aqui não precisa marcar. Você bota criar aqui. Ele já criou a máquina virtual de acordo com o template que eu botei. Tá vendo aqui, olha? Daqui a pouco ela está disponível para mim. Aqui no Jobs a gente pode ver ele criando a máquina virtual. Executei através do painelzinho. Eu poderia dizer que ele só pode criar a máquina virtual depois que apertar em contact administrito para eu poder aprovar. Também pode ser feito isso. Ok? Estou sem cliente de e-mail aqui instalado. Esse template aí que eu mostrei aqui, eu já fiz um videozinho demonstrando ele. Quem quiser, dá uma procurada aí no portal Cooperat ou no gestão em TI. Como fazer esse templatezinho aqui. Criar máquina e tal. O de 2008 R2 SP1. Tem um video da instalação que eu já falei. Então é isso. Eu acho que está completo já para vocês começarem o laboratório de vocês. Espero que tenham gostado do video. Espero que tenham entendido um pouquinho mais dessa ferramenta aqui. Que é muito legal. Aproveitem ela. Gratuito no seu System Center. Até a próxima pessoal. Qualquer sugestão de video. de visualização. Hyperview System Center. Pode pedir que semana que vem eu devo estar fazendo um video especial para os usuários. Olha e até a próxima.